Oh, você já pensou em colecionar os mangás de Black Clover de outras obras também, mas acabou ficando sem grana pra isso? Então, existe um curso na internet que ensina como ganhar uma renda extra ou até mesmo como viver de internet e tá ajudando muita gente. Os próprios criadores do curso mostraram ganhar milhares de reais com as técnicas deles. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês conferirem, ver o videozinho dele e talvez adquirirem o curso, quem sabe. Assim você vai poder começar sua coleção de mangá e action figure. Olá, magos e magas! Eu sou o Dan e sejam bem-vindos à Nishow. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com o nosso quadro de completo avanço de Black Clover aqui do canal. Dessa vez com o episódio 96. A gente vai ver tudo o que vai rolar nesse episódio utilizando o mangá. Já lembrando que então, graças a isso, o vídeo de hoje tem spoilers, então assista por sua conta e risco, chame o mago mais próximo pra te defender. Já lembrando de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, por favor, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não se inscreveu, ele vem fazendo isso. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo, mas sério, não esquece de se inscrever. Black Clover, page 96. Krono Vógyu Danchou vs. Chinko Nobara. Bora pro vídeo de Black Clover, o 95, foi mais sobre flashbacks, sobre coisas que aconteceram no passado, mas não foi a qualquer passado, foi a centenas de anos atrás. Mais especificamente, eles reuniram e reorganizaram todas as histórias dos elfos que já foram contadas e também contaram novas histórias, pra assim a gente entender tudo o que aconteceu com aquele clã e também quais são as suas motivações hoje em dia. Vamos lá! Primeiro a gente conheceu o Lich, o líder do clã dos elfos, o ancião dos elfos e também o mais habilidoso entre todos eles. Assim como os humanos, os elfos também recebem Grimoros, eles também fazem parte da seleção de Grimoros quando fazem 15 anos. E o Lich, aquele homem que possuía magia de lâminas, foi escolhido pelo Grimoros do Trevo de Quatro Folhas, o Grimoros mais raro e existente. Todos os elfos ficaram completamente impressionados por isso, pois assim como em Clover, pra eles o Grimoros do Trevo de Quatro Folhas é onde a sorte habita, é onde existe um bom agudo. E o Lich, o ancião dos elfos, recebeu esse poder, recebeu o Grimoros lendário do Trevo de Quatro Folhas. A gente também viu o pequeno elfo Patrick, que era um grande fã do Lich, queria ser muito como ele. E olha, eu vou adiantar pra vocês que no futuro talvez ele seja, hein? Olha só! Mas vamos seguir. O Patrick dizia que estava com muito medo dos humanos, pois existiam alguns boatos que esse clã iria nos atacar. Mas o Lich dizia que talvez isso fosse apenas um boato, nem todos os humanos podem ser tão ruins assim. Mesmo assim, pros elfos, todos eles tinham corações malignos e que matavam animais só por diversão. O cã dos elfos era considerado abençoado pela mana, e por isso eles achavam que os humanos tinham magias fracas, mas mesmo assim o número do cã humano estava aumentando cada vez mais. Então eles temiam muito que um dia tivessem que presenciar um ataque dos humanos contra os elfos. E bem, algo parecido com um ataque que estava vindo, um grande tornado chegou ali do nada e não, não era um tornado qualquer. Era um tornado nascido com a natureza de mana descontrolada, era um tornado mágico. Lich então percebeu que dentro daquele tornado tinha uma pessoa presa, então ele soltou imediatamente pra tentar salvar. Do outro lado a gente também percebia que tinha uma outra pessoa chegando e correndo pra ali, mas o Lich foi o primeiro a aparecer e ele conseguiu acabar com o tornado usando a sua magia de espada pra o cortar. Naquele momento ele salvou o Tetya, uma humana. Lich então conheceu também junto a ela o irmão de Tetya, aquele que a gente sabe que viria ser o primeiro rei mago. Os dois então começaram a conversar e é aí que percebemos, o humano e também Lich. Ambos haviam sido abençoados pela mana e ambos também foram escolhidos pelo Grimório do Trevo de Quatro Folhas. Um humano possuiu o Grimório lendário e por esse motivo os elfos acreditaram que todo mundo podia viver em paz. Aqueles três ainda pareciam se dar muito bem e isso causou uma certa paz pros elfos. Não só isso como Lich e Tetya também se apaixonaram. A humana estava grávida do elfo e os dois estavam prestes a se casar. Até que nesse dia, uma magia de luz humana tomou aquele reino. As espadas da luz do julgamento. Aparentemente os humanos vieram pra atacar os elfos e então aquele clã acabou chegando ao fim. Foi então que séculos depois de tudo isso acontecer, aquele pequeno elfo que admirava Lich, Patry, ele renasceu, ele reencarnou num corpo humano. Mas não era só isso, aquele corpo era idêntico ao de Lich. Foi aí que ele decidiu que o seu destino era se tornar o próprio Lich pra trazer os elfos de volta. Ele então buscou o seu Grimório que também foi escolhido por um trevo de quatro folhas. E dessa vez ele usou uma magia proibida, o Olho Maligno, pra fixar a alma de alguns dos seus companheiros elfos ao seu lado. A partir desse momento, eles pretendiam usar humanos pra acabar com toda a humanidade. E o seu plano realmente chegou ao ponto onde eles foram capazes de ressuscitar todo o clã dos elfos. Patry no corpo de Lich conseguiu juntar várias pedras mágicas, o suficiente pra começar sua magia de reencarnação. A partir desse momento então, vários humanos que possuíam dentro de si resquícios de uma alma elfica começaram a despertar. A magia de reencarnação passou por todo o reino de Clover e a gente via pessoas conhecidas se transformando em elfos. Gaut, a sua irmãzinha, Luke, o capitão do Servo Cianos, Rill, todos eles e vários outros haviam se transformado em elfos. E o mais incrível entre tudo isso é que todos eles compartilhavam o mesmo desprezo pelos humanos, e não só isso. Eles mesmo estando alguns em novos corpos que eram diferentes do seu passado se reconheciam. A partir desse momento então, começa-se a batalha entre elfos e humanos. Galera então, como eu tô usando o mangá pra prever o que vai acontecer no anime, provavelmente eu posso passar ou acabar um pouco antes desse vídeo do que vai acontecer de verdade. Além disso, pode ter filler dentro do episódio, por esse motivo não dá pra prever 100% o que vai acontecer. Mesmo assim, como o mangá é a história oficial, tudo que eu vou falar aqui vai rolar, fechou? Então vamos lá. A primeira parte que a gente viu nesse preview, foi a magia de espelhos do Gauche. Mas logo em seguida a gente já olha pra Noelle, e essa é a primeira parte pra onde a gente vai começar. Ela tá muito chocada, e o que ela está dizendo é porque esse poder mágico está vindo de vocês, olhando principalmente pro Luke. Ele havia se tornado um elfo, e então a Noelle diz que esse poder mágico era bem maligno. É aí então que eles simplesmente ignoram a Noelle e começam a se abraçar comemorando a sua volta. Depois disso, o elfo que tá no corpo do Luke joga sua farda dos cavaleiros reais fora, e simplesmente diz pra deixar tudo com ele. Ele vai em direção a Noelle e ergue sua mão e diz a ela que bem, mesmo ela tendo se tornado sua companheira por muito tempo, ela ainda assim é uma humana e por isso tem que morrer. Nesse instante ele ataca a garota diretamente e quase não a mata por um raspão. A sua magia passou bem do lado do seu rosto e aquilo estava muito mais forte do que antes, estava muito mais poderoso do que costumava ser com o Luke. Fez uma grande explosão. Noelle então ficou bem assustada, pois passou frente a frente com a morte. E aquele elfo começa a sorrir dizendo que faz tanto tempo que ele não usava magia que acabou errando. Noelle então é imediatamente salva pelo seu primo e irmão da mimosa, e mesmo assim ela tá completamente chocada e sem reação. O Luke era um membro dos touros negros, então por que ele tava fazendo algo assim? Por esse motivo ela não queria nem mesmo se defender, mas ela tinha que fazer isso, afinal o elfo mesmo disse que dessa vez ele não ia errar. Noelle então continuou parada e ele realmente atacou mortalmente, então ela convoca a magia do dragão de água pra conseguir se defender. O elfo que tá no corpo do Luke, então se defende com uma magia de alto nível e fica bem feliz. Ele sente a mana da Noelle e pergunta se ela é da realeza e diz que ficará muito feliz de acabar com ela. Nesse momento então a gente vai pro outro lado, onde continua a batalha contra o Uria. O Zora, a Leona e até mesmo o Asta notaram que do nada a magia daquele elfo ficou mais poderosa, agora ele também havia mudado e se tornado um elfo completo. O Uria tava dizendo que por ele ser um mentiroso, ele sempre soube quando os outros estavam mentindo. Mesmo assim, ele disse que as palavras do Asta em direção a ele tinham sido verdadeiras e por isso tocou um pouco o seu coração. Mas então ele se lembra do primeiro rei mago. Ele diz que as palavras dele no passado também tinham sido verdadeiras e por isso ele acreditou. E o desfecho foi o fim do seu clã. Por esse motivo então ele volta a atacar todo mundo com tudo, com todo o seu poder. E agora ele tava usando diferentes tipos de magia copiadas ao mesmo tempo. A Leona então diz ter sentido a sede de sangue desse elfo e por isso eles tem que acabar com ele imediatamente. Eles então se juntam e começam a lutar contra eles, Zora, Leona e Asta. Mesmo assim, agora estando sozinho, o Uria tava dando um grande trabalho a eles. Usando magias conjuntas, ele estava lutando como se fosse um grupo perfeito. Sozinho ele conseguiu usar várias magias ao mesmo tempo. As combinações dos seus ataques então impediam que qualquer um chegasse perto deles. Poderia ser o fim. Mas o que já tava ruim podia piorar. Um novo ataque mágico surge do nada e aquilo era magia de pintura. A gente então percebe. Ryu, o capitão do Servo Ciano, havia se tornado um elfo e estava ali pra lutar. Nesse momento então eles terão que enfrentar dois inimigos de alto nível ao mesmo tempo. Os dois elfos ali naquele momento então ignoram completamente os cavaleiros mágicos que estavam lutando contra eles. Eles simplesmente se abraçam pra comemorar o que aconteceu. Depois de muito tempo eles puderam se ver de novo. Asta então fica bem pistola perguntando o que tava acontecendo ali. E ele pergunta isso diretamente ao capitão do Servo Ciano. Mas nesse momento ele olha pra Asta perguntando. Quem é você? O meu nome na verdade é Rila. E não Ryu. Naquele momento enquanto Asta tava confuso, Zora percebe que o capitão do Servo Ciano, que já tinha um poder mágico incrível, cresceu mais ainda. Ele estava com um poder mágico muito maior e ainda assim estava lutando ao lado daquele cara da magia de cópias. Ele também percebe que essa sensação foi a mesma que eles sentiram com o irmão do Finral. A mesma energia mágica maligna. Asta então grita pra ele dizendo seu nome, dizendo que era seu amigo. E aquele elfo então olha pra ele dizendo, Eu tenho amigos humanos? Jamais, isso nunca vai acontecer. Nesse momento então ele convoca quatro monstros gigantes com a sua magia de pintura. E vai diretamente ao ataque junto a Ria. Os cavaleiros então acreditam que ele estava sendo controlado pela magia do inimigo. Mas não era bem isso que tava acontecendo. Os elfos viam uma grande vantagem nesse momento, afinal estavam em dois. Eles atacam diretamente os cavaleiros mágicos, mas acabam caindo na armadilha do Zora. Magia de armadilhas de cinza, ativação total. Tudo havia sido pego, deixando tudo ali imobilizado e também sem conseguir enxergar nada. A questão era que seus sentidos de poderes mágicos eram muito fortes, então pros elfos pareciam não ser grandes problemas. Mas era o que eles pensavam, afinal a armadilha não era pros grandes cavaleiros que estavam ali. E sim pra um pequeno garoto que não podia ser sentido porque não tinha poder mágico nenhum. Asta então se transforma em seu modo demônio de antimagia. Um monstro sem nenhum poder mágico vai ao ataque. E rapidamente os elfos notam pela primeira vez o poder dessa forma de Asta. Ele agora estava próximo aos dois inimigos pra os atacar. E é aí que a gente acaba o avanço de hoje, provavelmente é aqui que o episódio vai acabar também. Eu espero muito que vocês tenham curtido o retorno do quadro aqui no canal, comenta aí embaixo o que acharam, fechou? E galera, eu quero falar com vocês rapidinho sobre o fato do episódio 95 ser basicamente flashbacks. Muita gente reclamou do episódio ser focado no passado, apenas no passado, e ter muitas cenas repetidas. Mas olha só. Tudo isso foi pra deixar mais claro o que aconteceu com os elfos no passado, e eu acho que ficou bem legal pra conseguir entender a história e ficar marcado o que realmente aconteceu. Afinal, como as cenas foram mostradas em picadinhos e fora da ordem cronológica, fica bem difícil de entender. A gente tem que ficar parando e ficar pensando como cada coisa se encaixa. Mostrando tudo de uma vez só, ficou muito fácil da gente sacar o que estava acontecendo e toda a história dos elfos também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau! Tchau! Tchau!